Eu não nasci num lar cristão, tive algumas situações na infância, adolescência, né? Mas eu vou partir do princípio onde mesmo, onde que Deus começou a me usar mesmo em libertação, né? Eu sempre fui aquela cristã que nunca me posicionei mesmo na presença de Deus. Uma hora eu tava na igreja, outra hora eu tava no mundo. E eu não tinha, né, muito compromisso com a obra do Senhor. E eu falo que, eu gosto sempre que essa frase que as pessoas falam, né? Ou a gente vem pela dor, né? Ou a gente vem pelo amor. Então, no meu caso, eu vim pela dor, né? Através do falecimento da minha mãe. Então, foi um momento muito delicado da minha vida. Mas eu creio que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus, né? Então, foi necessária a partida da minha mãe. Porque a minha mãe também não estava convertida na época. Então, através da doença, do diagnóstico de morte, né? Porque ela teve uma doença muito agressiva, um câncer de mama. E diante desse diagnóstico do médico, ela se posicionou em Deus e eu também. Porque eu não aceitava de jeito nenhum a partida da minha mãe. Então, foi através aí dessa partida que eu realmente me posicionei no Senhor, né? Fiquei um tempo, comecei a congregar, né? Estava numa igreja evangélica e fui ungida de aconisa. Tinha muito medo de demônio. Quando eu vi alguém manifestar perto de mim, eu saía correndo. Os meus primeiros pastores, Esiones e Mariá, eu creio que eles vão me assistir. E eles podem confirmar isso. Eu não podia ver manifestação que eu fugia, ficava com medo. E eu entendo o trabalhar do Senhor desde essa época. Porque aquilo que eu mais tinha medo foi onde Deus mais me usa hoje, né? Que é expulsando os demônios. Mas nem tudo começou dessa forma intensa, né? Eu tive que passar por um processo. Então, eu passei por essa igreja, né? Depois a gente se mudou pra outra cidade, fomos pra outra igreja. E aí a gente ficou congregando e aí caímos, eu e meu esposo, caímos naquela mesmice, né? A gente... Eu me considerava uma mera frequentadora. Eu só frequentava a igreja. Mas eu não vivia de fato, né? Aquilo que o Senhor me chamou, né? Porque eu acredito muito nisso. Que o Senhor, ele tem um chamado na vida de alguém, de todos. O Senhor, ele não mandou o filho dele, né? Pra derramar aquele sangue na cruz. Pra gente ficar aqui só de passagem. Ficar dentro da igreja, de braços cruzados. Então, a gente dirigia o culto. Louvava. E aí o avivamento chegou na minha vida, né? Eu me considero que eu estava no sono da morte. O livro de Efésios nos relata essa passagem. Desperta tu que dormes, né? Então, eu estava dormindo. Eu estava no sono da morte. E aí eu fui avivada através de conteúdos na internet, né? A apóstola Lari, com os conteúdos dela. Veio o avivamento através da vida dela. Louva a Deus por isso. E aí começou a minha jornada, né? Como avivalista, como libertadora. Consumindo esses conteúdos. Porque o que eu entendo, né? As igrejas hoje em dia não oferecem... A maioria, né? Eu não estou aqui querendo levantar uma pauta. Falar mal de igreja. Não é isso. Mas a maioria dos lugares não oferecem, né? Não ofertam alimento sólido, né? Eu entendo que é papinha. Então, eu comecei a estudar muito. Ler muitos livros de libertação. De cura. De avivamento. Pessoas que tiveram experiências no céu. Pessoas que foram usadas para curas gravíssimas. E aí eu comecei a me perguntar. Senhor, não é normal. Por que aqui não acontece essas coisas? Por que não tem manifestação de demônio? As pessoas entram ano e saem ano. Passando na escassez, na miséria. O marido na droga, na bebida. Que evangelho é esse sem poder? Foi essa a pergunta que eu fiz para o Senhor. Porque existe o evangelho sem poder e o evangelho de poder. O evangelho sem poder. Deus pode até estar naquele lugar. Eu não estou falando mal das igrejas pela qual eu passei. Tinha Deus ali. Mas de uma maneira limitada. O Espírito Santo não fluía na sua totalidade. Porque onde tem o operar do Espírito Santo. Eu entendo que tem manifestações. Sinais e maravilhas. Cura. Palavra de conhecimento. E nos lugares pelos quais eu passei. Não tinha esse avivamento genuíno. E eu ficava agoniada. Eu falava. Não, Senhor. Eu não estou dando mais conta de estar nesse lugar. Eu quero estar em um lugar. Onde eu vejo as manifestações de Deus. Porque eu acredito, Rafael. Que atos dos apóstolos é possível nos dias de hoje. E as pessoas descredibilizam. Elas acham assim. Não. Esses grandes milagres só aconteciam na época de Jesus. E não é verdade. Os milagres são acessíveis nos dias de hoje. Mas não existem profetas que pagam o preço. Mergulham na profundidade para buscar. Para serem usados nessas curas. Nesses dons de alta magnitude. Então, eu depois migrei dessa igreja. Fui para um ministério avivalista apostólico. Dos apóstolos Leonardo e Ana Paula. Quem eu tenho muita estima. Só que chegou um momento. O qual eu estava dentro desse ministério. O Senhor pediu para eu sair. E iniciar o meu movimento online. Porque o meu chamado mesmo. É na internet. E eu super entendo. E apoio. E não descredibilizo. Os pastores que têm ministério físico. Existem pastores de rua. Que vão ali. Cuidar dos moradores de rua. Existem os profetas. Que têm o seu ministério itinerante. Que ficam pregando o evangelho nas igrejas. E a gente não pode descredibilizar o chamado do outro. Então, o Senhor vai usar pessoas na internet. O Senhor vai usar pessoas na igreja física. O Senhor vai usar missionários que vão para outras nações. E eu entendo que o Senhor me levantou para um ministério online na internet. Onde, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho alcançado muitas pessoas. Muitas pessoas. O meu ministério, eu posso dizer que ele é acompanhado de avivamento, cura e libertação. Porque nas lives tem as manifestações do Espírito Santo. As pessoas são batizadas. Pó de ouro, sinais e maravilhas. Pessoas são curadas de vícios. Então, eu honro e louvo ao nome do Senhor Jesus. Porque foi através dele que tudo isso está acontecendo na minha vida. Glória a Deus. E aí, Jesus disse que a gente faria coisas maiores ainda. Exatamente. Do que a gente cresce. Exatamente. Jesus, ele deixou esse ensinamento vão. E façam coisas ainda maiores. E Pedro, em Atos dos Apóstolos, a sombra dele curava. E Jesus, a sombra dele não chegou a curar. Então, o que eu entendo disso? Que nós faríamos coisas ainda maiores. Mas aí você... Você nasceu no lar evangélico? No lar cristão? Não. Eu nasci num lar católico. Não praticante. Mas a minha mãe, ela tinha o hábito de adoração a imagens. A qual o Senhor Deus abomina. Mas naquela época, ela não tinha o entendimento. E eu nasci dentro desse contexto. Aí, durante a minha infância, a minha mãe, ela teve um histórico de divórcio dos meus pais. E aí, ela se casou com uma outra pessoa. E ali foi criada uma ferida de rejeição, abandono. Eu me sentia muito rejeitada. Porque eu só tinha minha mãe e meu pai ali só pra mim. De repente, a minha mãe foi pra viver com uma outra pessoa. E o meu pai também acabou se envolvendo com uma outra pessoa. Fizeram, formaram as suas famílias. E eu me sentia ali meio que abandonada. Mas a palavra do Senhor diz, né? Ainda que teu pai, tua mãe te abandone, eu estarei contigo. Depois, o meu relacionamento com a minha mãe era maravilhoso. Eu tô contando um pouco do contexto da minha adolescência, né? Hoje, o meu pai é um servo de Deus. Amo o meu pai incondicionalmente. Mas eu passei por esse processo na minha infância e na minha adolescência. Amém. E você indo pro lar, você foi pra... Você foi servir a Deus na igreja. O Espírito Santo te despertou, né? Foi importante essa dúvida que você tinha, né? Se perguntava. Isso, foi... O Espírito Santo começou a te despertar. Pra poder entender. Você começou a se interessar mais pelo mundo espiritual. Isso, eu... Em busca pelo Espírito Santo, pelo... Pelas manifestações. Pelas manifestações. Isso. Eu me considero que eu estava mesmo no sono da morte, né? Porque eu tinha uma vida... Hoje eu posso dizer assim que eu vivo milagre. Eu vivo... Eu tenho muitas experiências com Deus. Já tive, tenho e vou até compartilhar. Mas eu entendo que eu estava nesse sono porque não tinha mudança de vida. Minha vida era a mesma coisa. Aí eu ia pra igreja quarta, sexta, domingo. Não tinha mudança de vida. Não tinha as manifestações do Espírito. E não tinha o fluir. O meu sonho era ser batizada com o Espírito Santo, falar em línguas. E eu me sentia muito travada. O lugar que... Né? Uma das primeiras igrejas que eu passei. Eu me sentia muito travada. Quando alguém era batizado com o Espírito Santo, ficava aquele falatório. As pessoas olhando. Era um lugar de pessoas religiosas, né? E tinha já... O fogo do avivamento já tinha chegado na minha vida. E foi assim de Deus. Porque quando nós decidimos viver o avivamento, eu comecei a abrir muito jejum. Eu tenho uma vida jejuada. E eu falo que sem jejum e sem oração não tem como você ter ruptura em Deus. E ali foi quando eu comecei a viver as manifestações do Espírito Santo. Eu abri um jejum de 40 dias. E no décimo sétimo dia eu fui batizada com o Espírito Santo. E recebi sinais e maravilhas, né? Que é o pó de ouro. Que as minhas mãos brilham. E tá até hoje esse dom está ativo na minha vida. Todas as vezes... Aquele vídeo que você me mostrou tá no seu Instagram? Tá no meu Instagram. Tá lá no... O pó de ouro que você me mostrou. Ah, o pó de ouro. Brilhando na sua mão assim, né? Tá fixado lá no meu Instagram. Tá fixado. Isso. E quem quiser olhar depois... E é as manifestações do Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu tô pregando ou que eu tô lendo a Bíblia, fazendo algo relacionado ao reino de Deus, as minhas mãos brilham, a minha família também fica brilhando. O meu quarto é um ambiente de muita glória, que é onde eu mais oro. Então, direto, quando a gente vai varrer o quarto, limpar, tem pó de ouro na cama, no chão. E era isso que eu queria viver e não conseguia. Isso que você passa, essas experiências que você tem, isso é acessível pra todos nós? Sim. Cristãos? É acessível pra qualquer pessoa que está disposta a pagar um preço e se entregar, entrar, mergulhar na profundidade. Porque viver as manifestações do Espírito Santo, nós temos que ter uma vida de renúncia. E muitas pessoas não querem renunciar. Eu vejo que a maioria dos cristãos hoje, eu até uso um termo nas lives que as minhas seguidoras gostam bastante, que é o cristão Nutella, né? E tem o raiz. Então, essas pessoas, elas querem viver o que a gente vive, mas não querem pagar o preço. Então, elas querem continuar vivendo, assistindo séries, consumindo conteúdo secular, escutando música do mundo, achando que está tudo bem, não é? Pra você viver as manifestações do Espírito Santo, exige-se uma vida santificada, sabe? Você tem que se abster das coisas desse mundo. Então, as pessoas não querem pagar o preço que a gente paga, né? Opa, Amina, você falou sobre pagar o preço, né? Que a gente tem que existir uma renúncia, né? Mas tem pessoas que a gente vê, tem pessoas que têm certa dificuldade, que às vezes não depende só dela, né? Às vezes ela passa por alguma situação na família, com a esposa, com o esposo. Ele tem esse desafio, né? Vamos supor, uma esposa que tem um marido nas drogas, os filhos, tem um problema com os filhos, aí gasta aquele tempo dela orando, buscando por aquilo, né? Ou, vamos supor, um marido que está em pecado, traindo ou assistindo pornografia, né? E daí, quando o crente tem que dedicar o tempo dele orando e buscando ali, e ele sente que não consegue romper com isso daí. Então, Rafael, a palavra do Senhor nos diz que existem demônios, né? Que só saem com jejum e oração, né? Existe uma passagem que Jesus nos relata isso. Então, se de repente essa pessoa, ela mora com alguém que não serve a Deus, um filho, um marido, ela vai precisar pagar um preço por essa pessoa. Ela não vai simplesmente conseguir que os demônios soltem a vida dessa pessoa apenas orando. Tem batalhas que é jejum e oração, tá? Existem disciplinas espirituais que essa pessoa, ela vai precisar fazer. Por exemplo, quando eu aconselho nas mentorias, né? A maioria que me procura tá com um problema no casamento. E aí existe uma maneira, né? De você se colocar na brecha por essa pessoa. Só que aí você tem que ter uma vida santificada. Porque eu vou te dar um exemplo. Imagina alguém vai orar por uma pessoa que tá cheia de demônio no espírito do vício, da pornografia. Se tem legalidade na vida dessa pessoa, ela não vai conseguir orar e jejuar porque os demônios não vão deixar. Então, primeiro a pessoa, ela vai ter que se anular. Ela vai ter que fechar todas as legalidades. Se ela rouba, ela vai precisar parar de roubar. Se ela fuma e bebe, ela vai precisar se abster dos vícios. Se ela fofoca, ela vai precisar parar de fofocar, entende? Então, eu falo sempre isso nas lives, né? Existe a ação de Deus e a ação do ser humano, né? Então, o anjo, ele não vai vir lá do céu com um pergaminho e entregar na mão da pessoa. Eis aqui a solução dos teus problemas. Não é assim. O reino de Deus, ele é tomado à força. E os que usam de força se apoderam. Então, por que que eu tenho tantos milagres pra contar? Porque eu me apoderei do reino de Deus. Não foi? Ninguém veio, pagou preço por mim. Ninguém acorda de madrugada por mim. Ninguém jejua. Ninguém fica dois dias só no líquido. Ninguém fica 24 horas sem comer e sem tomar nada. Então, exige-se uma vida de renúncia, de jejum e oração. Então, é possível sim, a pessoa que ela tá morando com alguém que não serve a Deus, é possível ela fazer uma oração por essa pessoa, se colocar na brecha, pra que toda a fortaleza demoníaca na vida dessa pessoa venha a ser derrubada. Então, ela vai apresentar um jejum ao Senhor com a vida sem legalidade. Ela precisa fechar as brechas. E aí, ela faz jejum à hora até que o Senhor venha atender a sua petição. Mas é possível sim. Mas a pessoa, ela tem que ter muita força de vontade, tem que querer e amar demais a pessoa que tá nesse abismo. Porque geralmente vem contra-ataque, né? As pessoas falam retaliação, né? Mas é contra-ataque. Todas as vezes que a gente se posiciona no reino de Deus, os demônios, eles contra-atacam. Só que quando você jejua a hora e tem uma vida santificada, esse nível de contra-ataque reduz e você não sofre tantos efeitos desses contra-ataques.